Oi, eu sou a Manu. O vídeo de hoje vai ser, eu vou ver a minha mesa de parabéns. Hoje é o dia do seu aniversário. Tá animada? Vamos ver como está sua festa do pijama? Vamos fazer o seu like, se inscrever no canal e vamos ver o que vai estar. É o que? Fala de mais alto. Fizemos isso tudo para você. Você está feliz? Estou muito feliz, gente. Esse bolo lindo, maravilhoso, que é branco. Agora virou toda a pijama, né? Agora vamos ver as cabaninhas. Agora vamos lá ver como está sua festa. Abre aí. Ai, meu Deus, está tudo lindo. Que lindo. Tem ganhinho, meu Deus, tá aqui na aula. Está tudo lindo, gente. A festa é linda, gente. É linda, muito linda. Eu amei, amei essa festa. E a mamãe tocou, mamãe? Chegou alguém, mamãe? Eu acho que eles já viram e já chegaram. Oi, mentira, mamãe. Vocês quiserem os meus presentes, estão no próximo vídeo. Tchau! 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 O que você quer? Tchau. Mais alto, mais alto. 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 Mais alto, mais alto.